Live no Facebook, aí na descrição, segue aí, irmão Live no Facebook, na descrição, irmão, segue aí, segue bom Eu cantou! Cara, ficou um item ali pra trás que você deixou, mano Olha lá o Didi É, então, é areia É areia Ah, tá lá Só passar lá, mano Melhor passar lá Puta, você vai lá, mano Tubarão já saiu, o tubarão tá indo atrás de você, fodeu Ah, galera Foi bem É uma areia lá, mano Cara, você tava andando em cima d'água, velho Que ridículo, mano Eu tava pulando Ô, Vini, eu acho que não vale a pena sair agora, mano Não vale a pena sair agora, porque tem areia aqui em volta, tá ligado? Não sai não, não tira, não tira não, vamos fazer outra isso, tubarão Ah, não tirei, não tirei, não tirei, não tirei, calma Mas você, sem certeza? Tira Aham, pessoal, dá pra pegar Bicho, nega, então não desespero que eu nunca vi, velho Vai, palombeta Ah, preciso de areia aqui, mano Preciso de corda Ih, tô sem material É, acho que eu vou ter que sair fora Tem corda aí? Uhum Ou você, pesca você, mano Pesca aí um Preciso só de um De um areia aqui Preciso de... Peraí, eu vou pescar, deixa eu só botar aqui Preciso de... Ah, preciso de seis, mano Melhor você pescar, cara Preciso de um areia aqui Não é o tubarão comendo aí Dá uns tapas nele aí Tá quase morrendo, velho Tá quase morrendo Qual que você precisa? O areia aqui Palombeta eu já tenho Ai, caramba Trolei Bota a tocha ali, ó Pra fazer umas comidinhas, por favor Areia aqui É isso que você precisa? É Bota o que que você falou? Aqui, ó Não entendi o que você falou, vou A tocha é pra fazer Não, você me deu cavalinha Você me deu cavalinha Ah, tá, desculpa Beleza É o do lado de cá Didi é o Jesus do rafo, né não, Marlon? Meu Deus, mano Didi tava voando em cima das paradas ali É que você não viu, velho, na moral Ah, sumiu, mano O que que sumiu? Bora aí, para Ah, achei mais aqui, ó Uma areia Aqui eu acho que é pedra Metal Sucata, quer dizer Aqui tem areia Achei areia Boa Boa Chei de 3, mano É, vem aqui Ah, sumiu Ah, fui pra longe, hein Ah, perdi a areia mesmo Tô longe também, mano Tô voltando já Perdi a areia mesmo Nossa, areia ainda tem bastante coisa, mano Ah, aqui, ó Areia e argila, mano Vamos matar ele, Didi O que? Ô, mano, ele tomeu um susto aqui, velho O que foi esse tubarão? Eu bati no tubarão, tá? Volta aí Ai, vagabundo Sério? Aham Ih, eu tô morto então Não, não tá não, relaxa Pode vir, vem, vem Ah, não, dá pra fugir Boa O que que você pegou? Tem mais argila lá, mano Drop areia e areia e negócio Cadê você? Ah, você já tá aqui em cima Ué, o que que eu peguei aqui? Ué, mano, não tô entendendo Eu peguei as paradas, velho Por que que não tá vindo pra casa? Ah, tá aqui, ó Ah, só consegui pegar argila, mano Eu também Eu emocionei ela aqui De pegar areia Ué, mas o Ué, cara A isca tá ali ainda? É, que eu bati nela Que eu queria matar ele Ah Trolei Entendi Didi, fechou, mano Fechou? Fechou seis, mano A gente vai conseguir fazer a fundição Você quer Você quer pegar mais Só pra garantir? Eu acho que é melhor, mano Porque quantos vai ter A gente que vai precisar? Mas eu tô achando que É, tem que fazer mais Mais um negócio desse Porque eu acho que ele vai E aí Eu vou ter que fazer mais um Vai terminar ali já Olha lá Acabou de acabar Acabou, né? Onde é que tá a pena? Tá aqui No fundo Ah, mas não tem como A gente chegar lá no fundo Não, mano Vai É, nossa Respiração Acaba muito mais rápido Nosso oxigênio Onde é que tá aquelas pedras? Peguei arenque Peguei palombeta Bota negócio ali na comida Ô Didi, por favor Pra fazer nosso papá Onde é que tá a gente A gente dorme logo, né, mano? Acabou de acabar, exatamente Mas não Galera A gente veio dobradiça Ah, veio dobradiça? Aonde? Você deve ter guardado, eu acho Não, ué Eu não vi dobradiça Galera A gente quer fazer muita coisa Mas não é assim Ah, faz, pronto Pá, estralou o dedo igual o Thanos E fez o bagulho, né? Eu acho que veio vidro É difícil fazer umas paradas Eu acho que veio vidro, mano Né, pô? A gente não é hacker não, pô A parada aqui tem um processo E a gente vê que o processo é lento, parceiro Bem lento Bora tirar um cochilo? Bora Veio vidro Não veio Dobri você não, ô Michael Deita aqui, ó Quando acordar você já come ali Bebe porque já tá tudo prontinho Aham Muito obrigado Quem compartilhou a live aí Marlon, Mr. Bean, Lucas Rodrigues Valeu molecada Tamo junto Deixa eu comer e beber aqui já O que tem pra comer? Ah, não vou comer isso agora não Vou esperar um pouco Não? Não vou gastar ele à toa Deixa eu ligar até aí Fiz pra você, mozão É isso aí Preciso de água potável Bota água potável aí na nossa Melanxia Calma aí Já liberar espaço No inventário Tem um monte de beterraba aqui, mano O que acontece com matar o tubarão? A gente consegue pegar carne de tubarão E uma máscara de tubarão, mano E ele fica um tempo Fiz aí, a gente fez? Não, deixa eu ver se eu já tenho as paradas pra fazer Vou ser só de corda Deixa eu fazer aqui Cara, pior que tem Nossa, muita coisa pra fazer Não tem como não Pronto, fiz a isca Feche Dentro da água Se a gente dá pra craftar a parada Deve dar, né? Eita Não, isso aí não Morreu, morreu Matei Peguei Isso aí não, vagabundo Tanta coisa pra você pegar Você quer pegar isso aí, pô Você tá da escanagem Ah, tem um limite Você não pode ficar pegando a vida inteira A carne dele na... É, se eu não me engano são quatro carnes e a cabeça, mano Bora Peguei três Eu acho que quando vem a cabeça são três Não, porque eu sempre peguei a cabeça em todos os tubarões Calma aí, deixa eu fazer uma parada aqui Cara, e agora? A gente desce ou não, Didi? É É meio arriscado, né? Vai que aparece lá no meio do bagulho Ah, eu vou, mano Eu nem sabia Vambora Ele acabou de morrer, tem um tempo por respawn dele Caçaria aqui Sucata Nossa, é cheio de cabeça de tubarão aqui Beleza, oxigênio voltou Vamos lá A gente mete nos cantinhos aqui que tem a pedra também Não quero pedra Sucata Subir Subir, subir Não achei areia, infelizmente Achei só sucata Peguei uma alga Tem umas plantas que vem alga, né? Alga? Não sei, mano Não colhi até ainda Tem umas plantinhas ali que você passa e aperta pra pegar alga Ai, ai, tubarão Filha da puta Voltou Mordei meu popote Ah, a isca tá aqui ainda? Tá na minha mão Ah, tá Então jogar aí, tá bom Vamos dar só a última explorada e depois a gente sai fora Peguei três algas Peraí, deixa eu só aguardar aqui Vou aqui pra esse lado aqui agora Esse canto aqui da ilha E aí, mal Tô só arrumando um negócio aqui de rapidão Uhum Beleza Jogar pra cá, ó Tá Joguei Beleza, tá comendo Vambora Essa daí eu já fui, tá? Laticar tudo? Você já veio? Aham Deve ter mais coisa aí Que eu não consegui pegar tudo Mas eu já passei Hum, o que é isso aqui? É pedra, será? Metal bruto Olha Consegui metal bruto, tá? Nas partes mais Mais fundas O meu oxigênio Vamos botar Metal bruto Ah, consegui um também, mano Ai, sobe, sobe, sobe Mas que dois aqui, mano A gente tem metal bruto Aham A gente tem metal bruto lá também Aham, mas tem pouquinho, mano Cadê o outro que tinha? Aqui É, areia eu acho que já era aqui, mano É, zerou já Ah, mas foi boa essa ilhazinha aqui Deu bom, mano Deu muito bom Deu bom Ah, aqui a gente tem dois Agora tem quatro Não sei pra que Ah, provavelmente A gente coloca na fundição Ela vai Vai virar Vai virar metal Que a gente precisa, mano Gosto de você não Sou trouxa O que? O que aconteceu? Hum Ele é brabo Você bate nele e vem você É Ah, mas tem oito metais brutos agora, mano Aí, a fundição E um monte de cabeça de 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 Tubara Cadê? Olha que da hora, mano E agora? E agora? Como é que faz pra lativar? Ah, moleque Eu sou muito especialista em pegar Cadê? Sumiu? Eu matei, pô Digizão Coloca aqui pra você ver que coisa linda Ah, gaviota O que ele tá fazendo aqui, ó? Poxa Ô, gay, vota Tô muito marcador de garota Aqui, ó Tá fazendo, ó Tá com metal já Caraca Galera Olha o metal bruto, cara Aí, ó Metal sendo feito Agora vai desenrolar os paranaui aí Que vocês queriam fazer de metal Então, Vini Mas peraí Quando você abre aqui Não tem como abrir Quando você Mas como que você Utiliza esse negócio da fundição? Calma aí Deixa eu só beber água aqui O bagulho da fundição Você coloca madeira Ele pede pra você colocar um monte de madeira Aí você bota a madeira Depois de você colocar madeira Você pega um metal Vem aqui Ah, mas ele abre Ele abre Não, ele não abre Não, ele não abre Você tem que Tipo, você pega um aqui assim, ó Quer ver, ó Tipo Igual eu tô aqui, ó Você pega um aqui na mão Ah, você chega perto dele Igual fosse pra fogueira Aí eles pedem os itens, tá? Exatamente Tá, saquei E provavelmente ele pede Muita tábua, tá, mano? Porque eu já botei umas 5 tábuas ali Vamos meter o pé daqui já, mano? Já deu, né? Vamos, vamos Pode ir Onde que tá o negócio? Tava aqui, ó Puxa aí Bora Pra onde tá o vento? Pra lá Vamos sair fora Até que essa ilhazinha rendeu, pô Top Não, rendeu pra caramba, velho Agora nem vai desenrolar mais o Paranauê Uhum Ponhar não, Ryan Pelo amor de Deus Já te ensinei que não é ponhar, mano É colocar Vamos lá Vai, colocar Ponhar Ponhar não, mano O que tá fazendo aqui? Ah, é peixe Tá, beleza Engraçado, cara Eu matei bem uma gaivota aqui Ela me embugou, mano Sacanagem Curti não Ah, ela lá, mano A gaivota lá, ó Não, aquilo lá é comida, pô Aquilo lá é isca É gaivota É gaivota É gaivota, pô Vai lá buscar Cadê a isca? A isca acabou de ficar Oh, caiu Ó, tubarão Ó, bicho Ai, meu Deus Meu Deus Caramba Ó, louco, 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 louco Deixa lá, mano Pô, a comida a gente não tem pra caramba aqui, mano A gaivotinha daqui a pouco aparece Pô, mas comida não pode dispensar a comida não, mano Olha lá Ah, mas daqui a pouco aparece mais aí pra gente matar Pô, relaxa Ah, a gaviota Ô, Vini, mas tá bom, beleza Relaxa Vou fazer uma parada aqui 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 Não? Ah, vai ter que fazer mais disso aqui, eu acho Agora dá pra fazer grelha grande pro outro peixe É verdade, mano Dá pra fazer Mas eu acho que em vez de fazer a... Ah, não sei o que a gente faz primeiro Ih, carai É, mano Peguei a barra de metal, fio Ih, aí sim Coloquei aqui outro Tá aqui que a gente tem aqui A gente tem vidro Beleza Mas tem que expandir mesmo a parte de cima, cara Você já tá entulhando tudo já De novo De novo Ó, entulhando não Eu organizei a parada, tu fala entulhar Ah, não Tô chateado, velho Você tá entulhando a parada toda, mano Ah, não, mano Tô chateado, velho Tô chateado Eu vou chateado É, aqui em cima, mano Aqui Acho que é mais um pouco mais longe aqui, ó Dá pra fazer um filtro avançado já Pô, a melhor parte é você poder remover a parada Tá Ih, eu tô com pouca madeira, mano Vou gastar mais, não Só tirar ele daqui Não sabia que dá pra fazer mais uma sacada Ah, agora a gente vai aprender a fazer parafuso Conseguimos aprender a fazer dobradiça Ó, grelha avançada Desbloquear toda parada, hein Aí, ó Aparecendo aí pra você, tá vendo? Uhum Pronto, vai virar uma cama de casal Ah, lá, lá, lá Mata lá, Didi Você não queria matar lá? Ganha e volta Ah, achei que fosse cobarão Eu tô sem negócio, mano Ah, o meu quebrou também Ih, agora dá pra fazer a lança de metal, galera Barra de metal, duas Um parafuso e duas cordas É, barra de metal e parafuso Ah, parafuso a gente precisa de uma barra de metal Dobradiça, uma barra de metal O foda é que tudo precisa de barra de metal Ok Parafuso Grelha, grelha a gente precisa de duas Duas barras de metal Parafuso, olha a descrição, mano Parafuso, é um daqueles grossos Eita Como assim, mano? Mano, basicamente Pode ter usado pra criar nós Tudo precisa de barra Ah, tem um ozol melhor agora de metal também, velho Vara de pescar de metal Nossa, aí sim, mano Ó, então já já vai dar pra gente fazer o martelo também de metal, né? Ih, rapaz A barra tá ficando top, hein? A gente vai ter que fazer A lança de metal, mano Só conseguir fazer quantas barras de metal Ah, vai conseguir fazer bastante, mano Ah, então a gente vai dar pra dar a lança pra gente Cadê os itens, mano? Bota esses bagulho pra rodar aí, ô Didiá A vela tá do lado errado ali Ah, meu É Mas eu tinha colocado na posição certa, pô O vento mudou, mó troll Vambora Deixa eu comer, mano Que eu tô com fome Botei duas carnes de tubara aí Ostentação Fora do... Ah, tamo sentando já Preciso fazer... Ah, preciso fazer... A gente só precisa começar a pegar madeira de novo, né, mano? Ô, madeirinha, cadê tu, vem É, exatamente Ah, a gente não consegue nem matar a igreja e volta mais Eu consigo É, nem eu consigo, mano Sai daí, sai daí, maluca Sai daí, maluca Ah, filtro avançado, mano Vamos ver aqui como é que a gente faz esse filtro Boa, filtro avançado Tábua, plástico e vidro Preciso de quatro vidros Ah, facinho Vidro... Vidro, se você não tivesse jogado fora o que... Destruído o que eu consegui A gente já teria já... Tá, né, que ele te cansa aí, mano Três A gente tem dois, eu acho, mano Não, vidro eu acabei de usar um pra desbloquear ele Tá na minha mão Ah, tá, beleza Então tem só um agora, né? Só um Eu tô vendo o que mais que a gente consegue desbloquear pra já dar um... Dar um upgrade Garrafa de oxigênio, a gente precisa fazer a garrafa Vem, tá começando a aparecer quando tá a flama Caramba, eu caí Ô, louco, ó E agora? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai, sai, sai Caraca, tu me deu uma bocada... Pô, me deu um beijo de língua ali agora, mano Minha Deus Vamos dormir, mano Vamos dormir Agora Já começa a não enxergar nada, não Faz tudo na formália Coloca areia Muito obrigado, Douglas É, faz sentido, né? Tinha que ter... Na fundição? Aham Tinha que ter essa parada, mano Vamos ver se a argila faz alguma coisa ali Não, não faz O problema é que a gente não tem mais areia A gente fez todas as... É, areia realmente é difícil, hein? É, não tem mesmo Enquanto isso vamos fazendo aqui mesmo É o que tá tendo Preciso comer, mano Ah, ficou pronto aqui Calma, criança Calma, joga Isso, boa Oh, mas... Deu bom, viu, mano Aquele rolê que a gente ficou lá na ilha Sim Ah, sai daqui, vai, volta Desgraça Chato demais Preciso fazer... Preciso fazer a lança logo, mano Mas não tenho mais nada Tô falido, pobre Destruído E a boa aqui dando mole Eita Vai, ganhando de gaivota É, quase que eu caí, mano Oxi O que é isso? Boa Será que tem algum tipo de corda de rage avançada? Hum, fiquei não, mano Preciso de folha de bananeira pra fazer a corda, mano Nossa, a comida tá pronta aqui Do peixe Do... Já comi já, mano Se você precisar, pode comer Não, não, tem uma aqui já Pode comer, mano Não, não Tô de boa Vou comer agora Não vou jogar a comida fora Depois eu como Já Ué Deixa eu ver aqui Ah, é Deixa eu... Putz Era pra tentar fazer outra coisa Merda Ah, perdi Vou tentar fazer gosma, mano Pra ver se eu consigo Como é que faz a gosma? Eu acho que tem que botar nessa condição também Vou ver Se funcionar A gente precisa fazer a gosma pra desbloquear um... Alguns itens aqui Aquela garrafa vazia lá ajuda Ah, olha que top Agora a gente consegue fazer a dobradice, né Com uma barra de metal É, o problema é que tudo precisa de barra de metal Ah lá, 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 vagabundo Para de comer aqui Sai, 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 sai Filha da mãe Preciso fazer a... Oh, na moral, mano Preciso fazer a lança logo Tem que fazer... É, exatamente Tem que fazer a lança mesmo É... Deixa eu ver aqui E apareceu uma nova... Uma nova categoria Você viu? De equipamentos Ah, já tinha, né Na verdadeira A gente já tinha falado Já tinha A gente só não conseguiu Não conseguiu fazer Uma âncora Olha, uma âncora especializada, hein Ah, essa daí não sai, mano Essa daí é só a gente Só... A gente faz uma vez Ela fica, tá ligado? Top Placa, estante, mesa Lanterna, relógio, calendário Para quem? 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 Didi Oi Você topa fazer um negócio? Eu sei que você vai reclamar Vai me xingar Não, 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 não Confia na cal Ó, deixa eu falar Em vez da gente fazer Do jeito que a gente está aqui De um lado e do outro Vamos pegar as suas E vamos fazer tipo um L aqui, ó Essas daqui E aqui, ó Você topa fazer assim? Porque daí a gente pega tipo num V Eu acho que fica melhor Porque aqui está passando tudo de lado E a gente não está pegando Se a gente fizesse um V aqui Um L A gente ia pegar Entendeu? Ok, você diz nas duas Nas duas bordas Ó, tipo assim A gente tira Tira esses daqui Que estavam aqui E faz tudo para esse lado aqui, ó Tudo para cá, ó Aí vai ficar tipo A gente pega Vindo de um lado E vindo do outro Em vez de fazer uma de frente para o outro Entendeu ou não? Faz aí, pô Faz aí, faz aí Vou pegar, vou pegar Vou pegar Ai, filha da mãe Ah, trouxa O que eu vou fazer é Tenho uma plantação nova Filtro Caramba De quatro vidros Barra de metal Ai, grelha avançada, Vini Só duas barras de metal Cadê a barra de metal? Está lá em cima Está lá em cima Está guardado aqui? Está no baú aí Vou fazer uma grelha avançada Caiu uma aqui, ó Pega essa barra de metal aqui, ó Que eu não consigo pegar Estou lotado Ela caiu no chão? Cadê? Estou lotado Ah, está aqui Está aqui Ih, olha lá A gente vai conseguir fazer a gosma também Boa Aí, galera Vou fazer a primeira grelha avançada, hein Caraca Olha isso Agora Ali que a gente pode colocar ela, mano Para não ficar muito confuso aqui Aqui está muito bagunçado Acho que vou botar a grelha do lado de cabine, ó Do lado de cada Deixa aí que a dona de casa já chega para arrumar Na bagunça do marido Ah, coloquei errado Calma aí É, sim Boa Cadê aquele Vamos inaugurar ela Fazendo aquele atum gigante Deve estar aí Algum baú também, mano Deve estar por aqui, é Cabeça de peixe Cabeça de peixe É, eu acho que estava bem no baú que você quebrou É, com certeza Não, é só pescar de novo, pô Deixa eu te dar uma varinha Ah, mas aqueles ali Aqueles ali são difícil Ah, me deu uma varinha Entendi, pô Ah, então você é piadista Vai lá, Harry Potter Então você é piadista, então, né Então tá bom Ah, você pegou uma rede de pesca? É para botar aqui, Vini? Pega a rede Cadê a rede? Você pegou? Aham Para colocar onde? Aqui, ó Ah, faz em qualquer lado aí O lado que você quiser, mano Faz de lado Acho que não ia fazer um L Você ia fazer um L Agora está fazendo o seu projeto É, o de lado, exatamente Mas é o de lado, porra Só botar no lado aí Você pô, aqui era um L? Então, é isso que eu estou falando Eu estou pegando para botar, ô doido Aonde? Aqui? É, assim Assim, ó Não estou entendendo Aqui ele não está expandindo, mano Ele não está indo Só se ele for para cá, assim Mas por que aqui não vai? Porque eu acho que já tem um Ah, tá Preciso de parafuso É, porque tem que ter base, eu acho É Ou não Como é, mano? Tem limite essa parada? Aqui não está indo, Vini, ó Eu consigo colocar aqui, ó Nessa parte aqui Nessa eu não consigo Ou tem que rodar, será? Bota para cá, ó Eu acho que fica melhor Por que que não pode? Nada a ver, mano Tá Entendi, foi nada É, mas era para ele continuar aqui Sim, não vai Sim, não vai Não vai também Ué, o que você vai fazer aí? Ah O hélipo Aí é só expandir para lá depois Ah, acho que é porque você tem que colocar um aqui Já entendi, já, mano Calma aí Não entendi qual é o O paranóis da parada É, o que eu ia fazer agora Mas tudo bem Não, mas Não completa o outro, né? Esses dois Exatamente Olha o bagulho aqui O bagulho aqui, ó Para a gente pegar ali Calma aí, deixa eu Mano Ih, acabou o material Tem que proteger lá as redes Senão o tubarão pode chegar lá Ah Ali uma parada passando aqui, mano Paralhinho em cima dele? É, então Esse daí que eu estava falando Ah, tá Calma, deixa eu só beber água Que eu estou brincando aqui Eu esqueci de beber água Cadê você? Ih, a gente vai perder, hein? Pera aí O bem não está para lá, mano Se você não vier aqui já era Deixa eu subir, deixa eu subir Subi O meu vai quebrar Mas é bom que está embaixo É fácil de pegar Vê se dá para pegar aquela cama ali Não Quebrou Ah, beleza Como é que era o nome daquele peixe lá, mano? Um salmão cru Deixa eu ver se dá para botar Olha, botou vários Que isso, mano Aí sim O foda é que também vai mais madura, né? Caraca Foi duas Foi duas, eu acho Tá aqui, ó As outras Já vou conseguir fazer um negócio aqui Deixa eu pegar a gosma aí Pegou a gosma? Não Ah, peguei Preciso fazer uma vara de pesca E uma lança, mano Deixa eu ver Ah, tá Já pesquisei a gosma, tá Eu tenho que fazer De tábua Oito tábua Caraca Deu certinho para a gente fazer a garrafa, mano O vidro a gente faz com a areia A gente não tem areia ainda Sede Bebe água Tem água pronta? Ah, sempre tem, mano Não, não tem, não Ah lá, o cara batendo lá Maldito Vai destregar Ah, vai destregar uma coisa, mano Olha lá Eu não tenho bagulho, mano Ah, que filha da puta, velho A gente tem que fazer logo essa merda, mano É, tem que proteger ele Por isso que naquela hora eu fui fazer isso Beleza Fiz a garrafa D'água, mano A garrafa de água A gente desbloqueia O bagulho de oxigênio E um binóculo Hum Dá Garrafa de oxigênio Precisa de uma garrafa vazia Cinco gosmas Corda Eita Bom Qual que foi o outro bagulho que a gente desbloqueou? Nossa senhora Muita coisa Beleza Pelo menos a gente tá Ih, o bagulho aqui Uma ilha em cima do nada, velho Olha lá Nossa, a gente foi em direção à ilha? Do nada, velho Eu não tinha visto a ilha, mano Eu não tenho nada, eu não tenho nada, velho Caralho Eu não tenho nada de nada, velho Eu acho que nem compensa parar aí, velho Na moral Putz Acho que compensava para o primeiro que eu pegar a areia, mano Mas eu não tenho nada para fazer nada, velho Ah, não sei Deixa eu ver se eu consigo Não, deixa eu ver aqui Preciso de corda Âncora Dá para fazer a âncora, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer o remo também Porque a gente vai ter que levar para lá agora Não, não tem o tábua Parafuso e três sucatas Corda Preciso de um parafuso e seis sucatas, caramba Sucata eu tenho dezesseis, mano Dois metais Dois metais e um parafuso Acho que eu vou fazer uma lança para mim, mano Dá para fazer Ostentação Hora do normal Vamos precisar de metal, pô Para Bater nesse safado desse É Que é uma dobradiça Ah, aqui tem uma dobradiça, mano Achei que precisa para fazer aquele baú Armazém Preciso de sucata Ah, acho que sucata a gente não tem, né Você tem duas tábuas aí? Sucata eu tenho, mano Só tem duas tábuas aí? Tábua? Tem, tem Vamos tirar uma coxinha daqui, ó Depois a gente continua Vem cá, vem cá, vem cá É, meu Deus É, eu vou fazer uma dobradiça Se eu jogar só de sobreviver, Wellington Toma aqui Esse aqui é sucata, né? É, eu vou fazer a... Aí, o Fluminense tá jogando forte? Não Não Nossa, não jogando nada? Jogando um Raft O Gelli tá jogando forte Ah, foi mal, foi mal Não, ele tá jogando free fire Achei que precisa jogar um fortnite Tava limadão aqui já Sabe, os quatro corda Cê não vão jogar forte hoje, não? Talvez, mano Dropa duas aí, madeirinha Talvez sim, mano Talvez sim, Bruno Que hora, mais ou menos? Deixa eu ver Ah, pode ser agora, talvez Ah, então demorou Vou fechar minha live Tô aqui de free fire E aí, talvez eu abra outro então Se vocês começarem a jogar fortnite Não, talvez não Não vai fazer a gente sair do jogo Pra não jogar Eu vou te falar Não, 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 caralho Eu vou jogar, mas Talvez eu abra live Jogar, eu vou jogar Ah, tá Menos mal É pro player É, mas é só treinar Tá bom, tá bom Tá bom Então é assim sim É Onde que eu posso botar mais um baú aqui, mano? Pra ficar organizado Acho que aqui tá bom E aí, pra lá ou pra cá? Ah, dobradiça ali Já comeu isso Obrigado, filho Pronto Fiz mais um baú aqui, mano Não sei se eu vou conseguir fazer a lança agora Deixa eu ver Agora eu vou precisar de duas tabas Tá pegando coisa pra caralho aqui, Didi Puta que pariu Tá bom Agora eu peguei o bot aqui, mano Aham, não tô vendo nada aqui não Mas beleza Parabéns aí, mano Não É, você não tem, moleque É, me dá duas tabas aí, mano Vem, vem Devolve aí Sai daqui, Mauro Matou O que você quer? Duas tabas? É, só vem fazer a lança de metal Olha, nossa comida Ficou pronta aqui na nova grelha, ó Hum É Hum Sabor Sabor diferenciado Aê, molecada Porque a gente esperou ansiosamente pela nossa primeira lança de metal Aí, ó Caraca, é bonita, hein Deixa eu ver Ah, tubarão Vem aqui, tubarão Aqui, ó Deixa eu ver Caramba Olha, você tá dando uma lança de metal Esplendido Caraca, filho Eu sou O tubarão vai passar mal agora, filho Sou de boa Sou só na tranquilidade aqui Ah, tá Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Ah, cadê o bagulho? Passou? Caramba Vem, Didi Estranha aqui Toma Toma, então É, já correu Uma só ele corre, mano Ah, vagabundo Ah, acho que agora ele com uma só ele vai sair correndo, hein Opa Olha o tamanho dessa lança Opa Foge, foge, mulher maravilha Deixa eu ver pra fazer mais raid aqui, mano Hum Oito cordas Tá, ok Vem, Taba Vem, Taba Vem, Taba É, preciso de mais madeira Isso aqui é bom Pela uma cordinha aqui O que que eu ia fazer mesmo? Ah, ia pegar isso aqui Deixa eu ver Ah é, deixa eu ver pra criar um Quantação Você usou a dobradiça? Usei pra fazer mais um Ah, mas a gente pode fazer agora, pô Não dá nada não Alimentário maior Olha É, vou colocar a tábua Tá A gente passa aqui Pra você aqui Pegar uma cavalinha O que que eu ia fazer mesmo? Minha cavalinha Pegar outra cavalinha Comer mais uma cavalinha Caramba, uma cavalinha Ô, sobrou o sucato aí que eu te dropei? Sobrou Põe É Tá aqui, ó Obrigado Ô, Viní Come essa cavalinha aqui, mano Pra abrir mais um espaço aqui Rápido Vem cá Isso Boa Obrigado, hein Minha fome agradece Obrigado Ah, igual criança, né, mano Tem que ficar avisando Tem que comer, pô Ué A evolução é real, parceira Vocês tão estremando esse rápido De algum lugar Só, né Deixa eu ver Aham Ué, como assim Não é, mano Sumiu o bagulho, cuzão Tão elas tremando Ah, tá Eu acho que eu não tinha feito Boa É Tá, deixa eu fazer A plantação aqui Preciso de tábua e corda Deixa eu pegar mais quatro cordas aqui A gente precisa agora Didi, você tem Nossa, eu preciso de muita tábua Preciso de nove tábuas Nove? Deixa eu ver Pra fazer o que que você vai fazer? Fazer mais um negócio de colocar semente aqui Pra gente fazer outras Ah, não Então eu vou priorizar a minha A vara de pesca, mano Senão eu até te dava Calma aí Não, não Vou pegar dez agora Acorda Isso é demais Peguei nada Beleza Ah, sobrou cinco Toma aqui, ó Cinco tabas Tão aqui no chão Obrigado Obrigado, hein Deus abençoe Fechou Caralho, velho Olha aí Didi Se liga no monstro Se liga no monstro Olha o monstro, mano Eita Que que é isso? É pra fazer tipo coqueiro Essas paradas assim, tá ligado? Pra botar essas... Palmeira? Ah, o pessoal falou na live, mano Agora a gente já tem um de cada Pelo menos Boa Caramba Que bonitinho, cara Olha Um coqueiro anão, velho Coqueiro anão aí Trolou Tem que pegar madeira Pra completar Aí, galera Cês tão vendo Cês tão vendo aí na live Quem que é humilde E quem não é, né? O Didi tá priorizando os itens dele lá Pra fazer Pra ficar fortão Eu tô fazendo o bagulho Pra nós comer Aí, ó É uma esposa de luxo, né, mano? É Não, mas é lógico Mas a equipe tem que ser assim Um tem que pensar na defesa E o outro pensa na alimentação, né, mano? Ah, é Tem que pegar, né? Boa, boa, boa Deixa eu esse remake Boa Ah lá, o bicho vindo aí, ó Vai morder alguma coisa aí Já fica ligeiro E agora Agora Nossa jangada Como tá grande pra caramba Agora ele começa a morder Do outro ponto Se fica até cansado de correr, né, cara? Pra chegar lá Aqui, ó Ele aqui, ó O bicho vindo Eita Nossa senhora, velho Eu, ele deu uma Mas na moral, velho A gente tem que descobrir Pra que serve a cabeça dele, velho Não é possível A gente tem Porra, tem muito, velho Tem que ter alguma coisa Não é só enfeite Não é possível que seja só enfeite Pô, na moral Só enfeite é sacanagem, velho É, coxa de frango Pode subir ali Batata Falou de comida, não Não tenho maior fome aqui Cê é louco Cê só come, narigudo Pelo amor de Deus, mano Vou apertar com Deixa um like no Didi Aqui no Vini Pra cara aparecer Sobrevoando na tela Aí, Didizão O que, cara? Nossa, o troféu Ah, moleque Ficou maneiro Calma aí, calma aí, calma aí A gente pode fazer essa parede toda Então, né? Ah, ó Olha lá Respeita a gangue Ah, moleque Ah, moleque Top Respeita a gangue Vagabuna Que vagabuna Tá jangada, filho Isso é louco Aí, mano Aproveita tudo que tem É muito caro pra fazer essa cabeça De tubarão? Deixa eu ver Caraca, muito da hora Essa cabeça de tubarão Da hora, né, mano? Respeita a gangue Caralho Cadê? Até aqui Precisa digitar Prego e a cabeça Ah, beleza, mano Onde é que tá as cabeças aqui? Cara, mas tem que ter alguma coisa Não é possível Que era só pra fazer isso, velho Na moral Agora sim, velho Vamos ver Cadê? Cadê? Onde é que coloca agora? Ah, tá Não vai deixar eu colocar aqui, não? Você tem que fazer a parada, mano Você tem que fazer a parede Ah, porque, porra Também tu é burro, hein, Vini Caramba, porque eu coloco a espada Toma Boando, porra Burro demais, né, mano? Cê é louco Vou botar a espada voando Como é que eu vou botar a espada voando? Tá vendo, galera? Pera, mas o Vini é burro Ah, ele não vai... Ah, tá Mas tem ideia Pô Ele nem tem o encaixe perfeito Aqui, ó Que isso? Vou botar aqui, ó Pronto, velho Em sua homenagem, PlayHard Em sua homenagem PlayHard narigudo Pior que ficou parecendo mesmo O tamanho do nareba do bicho Valeu, obrigado, galera Obrigado pela... Ó, isso Consideração Obrigado pela consideração Cadê? Mais uma parede... Ah, aqui não vai dar pra colocar Por causa dos itens Faram muito perto da... É da horinha o grafo, né, mano? Tipo, é bonitinho É bonitinho, pô Então, Vini Quer dar uma pausa aqui, então? E a gente irá... Uhum De boa Deixa eu só guardar a espada aqui, então Pra não perder Processo Bom, foi o seguinte, ó Esse... Ó, Vini Vem aqui, ó Do lado da fundição Ficou aqui um novo armazém Aqui ficam todos os itens Que eu vou terminar O game, tá? Antes disso aí Só pra gente não confundir De você roubar, obviamente, né? Essa que é a minha ideia Longe de mim, ó Deixa bem... Ei, mano Até parece que eu roubo alguma coisa Sou o cara mais honesto nesse jogo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Sendo doidão no like Que é nóis Uh!